Olá, pessoal da Escola Fênix! Tudo bem com vocês? Muito bom dia! Professora Erika aqui começando mais uma semana. Mais uma semana de aulas e atividades online. Sejam todos bem-vindos ao canal aqui da escola. E vamos lá chamar o nosso calendário mensal. Nós estamos no mês de novembro. Hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020. Estamos na primavera, está muito calor, está quente, está bastante quente, não é mesmo? E olha só, essa semana é a Semana da Música! Isso mesmo, Semana da Música aí para vocês. E olha lá, galera, essa semana, amanhã, na terça, a gente vai ter o Dia da Criatividade, Dia Internacional do Estudante, dia 18, na quarta, dia do Conselho Tutelar, dia 19, dia da bandeira do Brasil, e dia 20, na sexta-feira, é uma data muito especial, que é o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, fique ligado, essa semana vai ter muita atividade legal aqui no canal, tanto de manhã como no período da tarde. Beleza? Combinado? Ontem, então, tivemos aí a Proclamação da República. A gente falou a semana inteira sobre a história da proclamação aí no período, nos vídeos da professora Érica, no período da tarde, tá? E de manhã nós estamos falando sobre a casa. Isso aí, a gente falou sobre a nossa casa, o que tem na nossa casa. E essa semana, a professora vai continuar falando sobre a casa, só que essa semana a gente vai falar de outras coisas relacionadas à casa, beleza? Vai ter muita atividade, muita coisa legal. Então, nós vamos falar hoje sobre os cômodos de uma casa, tá bom? Então, a casa, ela tem a planta, que é o desenho que representa os espaços e os locais da casa. E tem os cômodos. Os cômodos são as divisões de uma casa. Quem aí sabe quais são os cômodos de uma casa? Vamos relembrar aí os cômodos de uma casa? Nós temos, para começar, a sala. A sala é lá, vamos lembrar o que tem na sala? Na sala tem sofá, tem televisão. Esse cômodo da sala, normalmente, é quando a gente chega na casa, né? Aqui na casa, a professora Érica, quando chega, já dá de cara com a sala, que é o cômodo aqui da minha casa. O primeiro cômodo quando você entra pela porta da minha casa, tá? Outro cômodo da nossa casa, um cômodo muito legal que todo mundo gosta, é a cozinha. Isso mesmo, a cozinha, que é lá onde tem a pia para lavar louça, onde tem o fogão para cozinhar e fazer comida, onde nós temos a geladeira, desculpa, onde nós temos a geladeira, onde nós guardamos as coisas dentro da geladeira, iogurte, leite, às vezes algumas frutas, né? Guardamos muita coisa, colocamos a água para gelar lá dentro, tem a mesa para a gente sentar e fazer as refeições, a cozinha, que é um dos cômodos que eu mais gosto aqui da minha casa. Qual outro cômodo da sala, da nossa casa? Já falamos sobre a sala, já falamos sobre a cozinha, agora nós vamos falar sobre o quarto. Isso mesmo, normalmente a casa tem mais de um quarto, né? Os quartos. O que que tem lá no quarto, no nosso quarto? Tem a nossa cama para a gente dormir, descansar, tem normalmente o guarda-roupa para guardar as nossas roupas, tem sapateira para guardar os sapatos, tem cômoda, às vezes tem computador, o cantinho lá com o computador, às vezes tem quarto que tem TV, televisão, não é mesmo? O quarto também é um lugar maravilhoso, que eu tenho certeza que todo mundo gosta do quarto da gente, né? Que é o lugar que a gente descansa, que a gente fica um pouquinho sozinho. Que mais? Tem a lavanderia. Isso mesmo, a lavanderia é aquele local que tem o tanque para lavar roupa, que tem a máquina de lavar, muitas vezes a secadora, nós guardamos também muitos produtos de limpeza, tudo isso na lavanderia. A lavanderia também é um cômodo muito importante da casa, não é mesmo? Bom, basicamente, esses locais que a professora citou para vocês, que foi a lavanderia, o quarto, o banheiro, Ah, a pessoa estava esquecendo, o banheiro. O banheiro da casa é muito importante, o banheiro, hein? O que que tem lá no banheiro? Tem o chuveiro para a gente tomar banho, tem o vaso para a gente fazer as nossas necessidades, tem a pia para lavar o rosto, escovar os dentes, não é mesmo? O banheiro também é uma parte muito, muito importante aí da casa. Então, vamos lembrar os cômodos da casa? Então, a planta é o desenho que representa os espaços e locais, e os cômodos são as divisões de uma casa. Vamos relembrar a sala, a cozinha, o quarto, a lavanderia, e o banheiro. A professora citou aí esses cinco cômodos. Beleza? Ah, e tem alguns outros detalhes, tem casa que tem corredor, tem casa que tem dois andares, não é mesmo? Tem casa que tem outros espaços, mas basicamente essas são as divisões da casa. Agora, para casa, atividade aí para vocês, hein? Eu quero que você conte quantos cômodos tem a sua casa. Beleza? Quantos quartos? Ah, professora, tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro. Quero que você conte quantos cômodos tem a sua casa e quais são eles. Beleza? Faça isso. Em seguida, eu quero que você decida qual é o cômodo da sua casa que você mais gosta. Combinado? Então, beleza. Fique ligado que amanhã vai ter uma atividade muito, muito legal. Tá bom? Até amanhã.